Crianças, vamos começar nossa aula? Vocês já aprenderam o conceito de alto e baixo. Então, agora nós vamos fazer essa atividade de alto e baixo, combinado? Na página 62, pinte a árvore baixa e cole papel picado na árvore alta. Então, vocês vão pintar a árvore baixa, qual que é baixa? É essa aqui. Então, vamos pintar a árvore baixa. Vou pintar aqui e já já mostro pra vocês. Pintar a árvore baixa. Já vou mostrar, peraí. A árvore baixa. Ó, pintei a árvore baixa, essa aqui. E agora, cole papel picado na árvore alta. Tá bom? Então, vocês vão colar papel picado na árvore alta. Então, vai precisar da cola. E de papel, tá? Eu já piquei meu papel aqui, ó. Então, eu vou colar aqui pra vocês verem, ó. Passa a cola. E pode colar o papel picado na árvore alta. Tá bom? Pode ser a cor de papel que vocês tiverem aí. Tá bom? E cola no papel picado na árvore alta. E virando a folha, tem outra atividade também. Tem pinte o animal mais baixo. O elefante é alto. E quem que é baixo? O porquinho. Então, vocês vão pintar o animal mais baixo. Então, o porquinho é o mais baixo. Então, pega aí o giz de cera rosa e pinte o porquinho. Porque o porquinho é cor de rosa. Muito bem! Isso aí, ó. Muito bem! Pode ir lá fazer, então, essa atividade. Do alto e baixo. Pode ir lá fazer. Combinado? 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 Combinado?